Olá, amigos do Ibama! É com muita satisfação que a gente vem aqui hoje para renovar o nosso agradecimento a todos que fazem parte desse grande time, o time do Ibama, que luta diariamente contra a poluição, em defesa da nossa biodiversidade, combatendo os ilícitos ambientais em todo o país. Também é momento de renovar nossa esperança, que 2024 seja ainda melhor. Estamos trabalhando muito para que a gente possa valorizar o trabalho de cada um aqui dentro, para que a gente possa ter condições de trabalho ainda melhores. Não tenho dúvida, 2024 será um ano muito especial em nossas vidas. Quero aqui agradecer a todos vocês mais uma vez, desejar muita saúde, sucesso, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Vamos todos juntos! Um grande abraço para todos nós!